Olá, minha gente! Estamos de volta, mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, vocês já me conhecem, sou o professor de história de vocês. Eu sou homem, sou negro, tenho cabelo raspado na máquina zero, zero mesmo, literal. Tenho os aparelhos, tenho um pouco de barba, um pouquinho de bigode, estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente que atrás de mim é uma série de logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, na cor branco e azul. Atrás de mim tem escrita a expressão Caminhos da Educação. E esses caminhos levam a gente, novamente, a falar sobre imperialismo. E eu vou abrir meu slide porque a gente vai continuar falando sobre imperialismo. Portanto, a aula de hoje é sobre imperialismo 2. Cadê meu slide? Pronto, imperialismo 2. Meu nome está aí no slide, Danilo Fé, professor de história. Vocês me encontram na Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho. E o meu e-mail está aí também, se alguém queira contar. Alguma dúvida, alguma sugestão, está aí, podem me escrever. Está certo, gente? Então, eu não esqueci que semana passada a gente falou sobre imperialismo. Então, o que foi que a gente estudou anteriormente? O significado de imperialismo. Eu expliquei para vocês que imperialismo tem a ver com uma expansão territorial ou uma dominação econômica, política e cultural que um Estado vai acabar exercendo por sobre outro. E a gente entendeu que é uma relação que se dá entre países. Quando um país exerce uma dominação política, ou seja, invade um outro país, ou quando um país estabelece uma dominação econômica, cultural, social sobre o outro, aí a gente fala em imperialismo. A gente viu que essa experiência imperialista foi muito presente no final do século XIX. E a gente esboçou aqui alguns processos históricos que motivaram essa onda imperialista no fim do século XIX. A gente viu também que os sujeitos dessa história eram, por um lado, as grandes nações europeias industrializadas, no caso, Inglaterra, França, Bélgica, e, do outro lado, as nações asiáticas, principalmente China, Índia e Japão, que foi o foco do nosso estudo. Mas eu citei também que o imperialismo também foi exercido contra nações africanas e aqui na América do Sul. Mas, na aula passada, eu foquei nessa relação, onde as nações imperialistas europeias acabavam exercendo dominação sobre essas três nações asiáticas, Japão, China e Índia. E a gente falou sobre as motivações. Qual a principal motivação? Eu apresentei o aspecto da industrialização, que as nações industriais precisavam dominar outras nações porque elas precisavam tanto escoar a produção e ter um mercado consumidor, era fundamental para isso, elas dominavam outras nações buscando ampliar o seu mercado consumidor. e também como forma de obter matérias-primas para a sua produção industrial. Ok? Mas eu falei também que, além desses aspectos econômicos, havia aspectos culturais e políticos que eram muito importantes nesse processo de imperialismo. eu citei como processo político a onda nacionalista que se tinha de amor exacerbado à pátria, de querer dar glórias à pátria, de querer levar os países ao máximo, ao auge da sua experiência, à custa da denominação de outros. e também falei de aspectos culturais e apresentei o darwinismo social, a crença que se tinha que, do mesmo modo que Darwin tinha descoberto uma evolução das espécies nas quais as espécies mais adaptadas prevaleciam por sobre espécies não adaptadas, eles fizeram um pensamento louco e violento que dizia que isso podia ser aplicado para as relações culturais e políticas entre as nações e que você tinha também países mais adaptados, mais civilizados, que tinham como missão dominar e se estabelecer por sobre países mais frágeis e menos adaptados, na visão deles na época. Isso era o aspecto cultural. E a gente viu os impactos do imperialismo na Ásia, focando nessas três nações. China, Índia e Japão. No caso da China, a gente viu uma série de acordos comerciais que estabeleciam uma situação muito frágil da Índia na relação econômica com as nações europeias. No caso da Índia, a gente viu a total dominação e a anexação do território da Índia ao governo britânico. E o caso do Japão, acordos comerciais ruins, mas o Japão tentando, de algum modo, se adaptar a esse processo e também se industrializar e também se firmar com uma potência imperialista. Foi isso. Isso foi dito na aula passada. E eu me lembro bem que eu passei algumas questões para os senhores e as senhoras. A primeira questão pedia que vocês definissem o que é imperialismo. Bem, a resposta para isso foi dita e repetida por mim de memória, sim, eu posso dizer umas três vezes na aula anterior. E o slide eu também mostrei. Falei que imperialismo é uma forma de política ou prática exercida por um Estado que visa a própria expansão por meio da aquisição territorial ou submissão econômica, política e cultural de outras nações. Só que eu quero isso nas palavras de vocês. Eu quero que vocês respondam isso no caderno, nas palavras de vocês. O que é imperialismo? Vocês vão, por favor, o que eu quero é que vocês foquem nisso, na relação de submissão e dominação econômica de um país sobre o outro. Na resposta, é importante que sempre coloquem isso, a relação se dá entre países e uma relação de dominação. Nessa linha, fica tudo bem. E é importante também que datem o período que a gente está falando, o século XIX. Certo? Pedir que relacionem imperialismo e a segunda revolução industrial. O foco aqui que vocês têm que seguir é lembrar que a segunda revolução industrial aumentou a produção e aumentou a necessidade de matérias-primas. Portanto, tem tudo a ver imperialismo e a segunda revolução industrial. As nações europeias partem em busca de conquistar novos territórios, buscando ampliar o mercado consumidor para todo tipo de bujinganga que se produzia naquela época, na segunda revolução industrial, para vender para esses novos países e matéria-prima. Falei várias vezes. Para você aumentar a produção, você vai precisar aumentar a produção também de matéria-prima. Bem, questionei a vocês as motivações culturais do imperialismo e aí vocês vão focar no darwinismo social e no... no... nacionalismo e o que foi o darwinismo social. Dei sua opinião. Espero muito que vocês tenham feito a crítica do darwinismo social e mostrando o quanto que essa experiência é equivocada. Eu dei o exemplo na aula falando, comparando uma ópera e uma dança triboafricana. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que tanto a ópera francesa quanto a dança triboafricana têm a mesma relevância, a mesma importância. Ambos são processos históricos fundamentais, relevantes e que devem ser apreciados, produzidos por duas culturas distintas. Certo? Então, vamos seguindo em frente. Bem, eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês, gente, que essa aqui é uma imagem muito clássica. Talvez tenha até no livro de história de vocês para a gente analisar aqui na aula, que é a chamada Partilha da Ásia. Essa imagem aqui, o que vocês estão vendo? Vocês veem aqui, né? Lembra que quando eu apresentei o slide, eu apresentei uma pizza? Não foi sem propósito isso, não. Aí vocês veem também uma pizza sobre a mesa, escrito Shine, China, e sendo repartida. Repartida por quem? Quem são os sujeitos que estão na mesa repartindo essa pizza que representa a China? São representantes representantes das grandes potências europeias. Então, eu trouxe essa imagem para vocês como forma visual de vocês entenderem mais uma vez o que a gente está trabalhando e que aquela pizza que estava no slide da aula anterior não foi sem propósito. Já houve essa relação, já foi feita essa relação entre imperialismo e pizzas. Está certo? Bem, aprofundamentos, não é, gente? Eu tenho algumas sugestões de materiais que eu acho que vocês podem consultar para aprimorar o estudo, para aprender um pouquinho mais. O primeiro é esse aqui, o pensamento de Darwin, que eu citei várias vezes, a Darwin, 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 Darwin. Se você tiver mais interesse em entender o pensamento de Darwin e, principalmente, entender como o pensamento original de Darwin não autoriza essa extracolação louca que fizeram, que foi o darwinismo social, como são coisas totalmente diferentes, recomendo esse vídeo aqui. Está no YouTube. O que é teoria da evolução de Charles Darwin e o que inspirou suas teorias revolucionárias? Vocês vão perceber que o pensamento de Darwin não tem nada a ver com essa apropriação que fizeram. Vão no YouTube, é fácil de achar, está no canal da BBC News. Bem, outra dica que eu tenho para vocês é esse filme. Gente, assistam esse filme. Esse filme é fundamental e vai abrir muito a mente de vocês para compreender esse processo que eu estou falando sobre o imperialismo, no caso, japonês. E é um filme maravilhoso. Bem, ele narra a história de um oficial dos Estados Unidos que ele vai assessorar o exército do Japão. Só que um problema tinha aí. O Japão, ele ter um exército era complicado porque, pela tradição japonesa, só quem podia lutar eram os samurais. Os samurais que a gente sempre ouve falar. E aí, o estabelecimento do exército do Japão cria uma grande tradição entre o moderno e o antigo. O Japão vai ser defendido pelos seus samurais ou por um exército profissional, como é na Europa. E aí, uma série de conflitos acontecem entre o imperialismo que está tentando alterar a cultura japonesa e o imperador japonês, Meiji, dessa época, se equilibrando nisso. Ele quer modernizar o país, ele quer preservar a cultura, ele quer, ao mesmo tempo, se defender do imperialismo, ele quer ser também imperialista. E aí, é muito bacana esse filme. Recomendo muito que assistam. Outra dica que eu tenho para vocês... Ah, tem esse vídeo aqui também, gente. É muito bacana. É um trechinho do filme. Se tem dúvida se vale a pena assistir o filme ou não, vão no YouTube e pesquisem Último Samurai Disciplina do Povo Japonês. É um trechinho do filme que eu acho que é muito bacana e compensa muito, mas muito mesmo ser assistido. Bem, outra coisa, canal Nerdologia que eu sempre estou indicando para vocês, tem um vídeo muito bacana sobre a questão da China, chamado Partição da China, que fala sobre como imperialismo esteve presente na China e ele vem até o século XX. Ele vai além do que eu estou ensinando para vocês. Fala de coisas que eu vou ensinar só mais à frente. Vale muito a pena assistir também. Então, o que foi que a gente estudou hoje? A gente reviu o significado de imperialismo, a gente reviu as motivações de imperialismo, políticas econômicas e culturais e a gente refletiu um pouco sobre os impactos do imperialismo no continente asiático. Então, minha gente, foi isso que eu preparei para vocês hoje. Eu deixo o meu muito obrigado. Meu e-mail está aqui. Se assistirem o filme, mandem o e-mail para mim, digam o que acharam, se gostaram, se entenderam, se conseguiram fazer um link entre o filme e o que eu expliquei na aula hoje. Se ficou alguma dúvida, vale muito a pena. Vejam esses materiais, vai ser um complemento bem bacana para a aula de história, vai ajudar o desenvolvimento de vocês e só vai fazer bem. É isso, minha gente, deixo o meu abraço, até mais, se cuidem e até a próxima. Tchau!